Muito obrigado, excelentíssimo senhor engenheiro Francisco Veláncio, presidente do Porto de Luanda, distintos convidados a este terceiro encontro de portos da CPLP, minhas senhoras e senhores. Gostaria de igualmente agradecer pelo convite que nos foi endereçado e muito particularmente agradecer também pelo calor do acolhimento, da acomodação e dos momentos que estamos a partilhar juntos. Nós temos o papel de apresentar o desenvolvimento dos nossos portos com a responsabilidade dos caminhos de ferro. E começamos por fazer uma introdução, na introdução fazemos referência à localização dos portos moçambicanos, falamos do desenvolvimento dos portos, desafios de perspectivas, falamos da contribuição do CFM para o desenvolvimento dos portos, falamos da estratégia de concessionamento de portos, investimentos em curso e considerações finais. Aqui em relação ao primeiro aspecto, nós gostaríamos de dizer que estamos localizados aqui, na costa oriental da África, mais ou menos na parte da África Austral, e um pouco abaixo da Angola, e somos um ponto de passagem para as mercadorias que vêm de navios da parte oriental, da Índia, e aquelas que não passam pelo canal de Panamá, e, conforme vimos ontem, passam todas elas por aqui, pelo canal de Moçambique, e servem também esta parte. Aqui devo referir igualmente que temos vizinhos que não fazem parte da CPMB, mas que têm muita importância na nossa economia, que é a vizinha África do Sul, que é a vizinha África do Sul, a quem servimos. Aqui mais à frente, nós mostramos um entrelaçamento de linhas, mas elas têm uma explicação, tanto Moçambique que tem cerca de 2.700 km de costa, e ela é servida por três regiões. A primeira, no Norte, que tem um porto de Nakala, porto de Águas Profundas, igualmente, que é ligado pelo Interland, tanto pelos países do interior, nomeadamente Malawi, por uma linha férrea. A parte central, igualmente, tem o porto da Beira, que está aqui no centro de Moçambique, que é servido por uma linha férrea, que liga Moçambique ao Zimbábue, Zimbábue e, em consequência, à Zâmbia. A parte, aliás, aqui devo também referir, que para além desta linha, que nos liga ao Zimbábue, temos a linha de Sena, que nos liga igualmente a grande, a uma área aqui muito rica, a Tetete, a província Tetete, Matisse, onde temos, já digo, bastante consideráveis de minério, do carvão, e que nesta altura são projetos em desenvolvimento. E na parte do sul, temos aqui o porto do Maputo, mesmo a sul, que nos liga África do Sul, Suazilândia, sobretudo, e a parte sul do Zimbábue. A empresa Caminhos de Ferro é uma entidade que foi concebida para servir portos e caminhos de ferro, embora o nosso nome seja Caminhos de Ferro de Moçambique, mas nós estamos ligados caminhos de portos e caminhos de ferro. E, em consequência, nós desenvolvemos esta indústria. Servimos os portos trazendo as mercadorias. E, igualmente, devo referir que as mercadorias não vêm apenas por via férrea, elas vêm igualmente por via rotoviária. A semelhança do que o Porto de Angola disse e o de Leixos, igualmente, nós fizemos concessões dos nossos portos. em alguns casos fizemos concessões apenas de terminais, mas em outros fizemos concessões de portos de toda a área portuária e deixamos para nós algumas áreas estratégicas, como seja, a manutenção de combustíveis. Devo referir, realmente, que nós somos portos de trânsito, conforme referi, toda a mercadoria que vai para os países que o Interland passam por nós e nós fazemos uma economia de escala no que refere ao manuseamento de carga, melhorando a qualidade tecnológica dos nossos equipamentos. Os equipamentos que foram referidos por Angola também nós os temos e nesses grandes portos, conforme referi, Maputo, Beira e Nakala, assumimos que hoje somos os grandes servidores da região e continuaremos a ser. A linha Féber é uma linha praticamente a coluna dorsal dos transportes ferroviários, mas também, como referia, temos a via rodoviária que transporta de alguma forma muita mercadoria e, particularmente, no momento em que as nossas linhas não estão em muito boas condições. E estes são os grandes desafios que nós temos. gostaríamos também de referir que, entre os desafios que nós temos para manter, conservar e fazer funcionar os nossos portos, encontramos entre elas vários trabalhos, como seja, a dragagem dos canais, muito especialmente nos portos da Beira e Maputo. O porto de Nakala é de águas profundas, portanto, não precisa de dragagem, é o único, mas temos desenvolvimentos que, eventualmente, nos exigirão no futuro que façamos dragagem, mas esta é a operação mais importante, mais cara das nossas atividades na manutenção dos portos. que façamos